Música Adilson Júnior do Jornal da Itajubá, da TV Itajubá. Prefeito, quando se fala de educação, a gente vê que os olhos do senhor tem um brilho diferente, porque qual é o suporte que a prefeitura vai dar para que esse projeto realmente saia do papel e as crianças sejam atendidas? E o senhor presidente, como que o senhor vê a fusão, esse projeto amplo que a Ilibra está juntando com a Airbus para trazer para as nossas crianças essa satisfação de saber como é que é trabalhar nessa empresa? Esse é um presente que a fundação da Airbus está dando para Itajubá. Custo zero para o município, a escolha da escola nos deixou muito felizes e toda a estrutura que precisar do município, se hora vier precisar, qualquer que seja, nós somos parceiros. Mas nós queremos agradecer a fundação aqui, porque eles escolheram a Itajubá, escolheram a escola Isola Pereira e a toda a Airbrasa, a sua equipe, porque é uma parceria entre os professores, entre a equipe toda, mas eu agradeço porque o curso praticamente não se azerão. Quando eu falei no início, primeiras palavras, é o modelo a ser seguido, é porque muitas vezes nós temos boas parcerias que oferecem a Itajubá, mas a contrapartida do município é tão grande que inviabiliza, ainda mais num momento difícil, do município poder colocar o seu ali. Nós já fazemos muito pela educação. As reformas que nós fizemos em escola, como a Escola Teodomiro Sanchado, que hoje é modelo, ela compete com qualquer escola particular de igual para melhor. É o modelo que vai ser seguido em reforma da escola. Nossos professores hoje, eles são tão bem ou melhor remunerados que qualquer escola particular aqui de Itajubá e em toda a região. Agora, o que vem? Vem mais esse benefício, esse apoio, essa chancela da Airbus para os nossos alunos. Pensa bem, um aluno hoje, qual pai que não quer o filho tendo um curso na escola da fundação da Airbus? Isso é um presente, é um sonho para qualquer pai. Então, a parceria nossa é essa. Graças a Deus nós temos bons alunos, temos bons professores, mas essa turma que está vindo agora, acredito que vai melhorar não somente nossos alunos, como nossos professores. Bom, para complementar o comentário do prefeito, o objetivo da equipa da Airbus, que vai apoiar, é de não substituir o professor. Os professores são muito bons, não tem problema nenhum. Nosso objetivo é de complementar, dar uma outra orientação, e de iniciar no jovem, desde o início, essa paixão para o aeronautico, o aeroespacial. Como vamos fazer isso? Primeiramente, tem 25 funcionários da minha equipe, que vão apoiar algumas informações e cursos sobre essa tecnologia da aviação. E também, visita da Ilibras, a motivação também, no final, tem o prêmio que é previsto, como a visita do Similador do Rio. E essa motivação, que é um complemento da educação, que não tem problema nenhum, é perfeito. Esse plus que vai, com certeza, dar um sonho para as crianças de finalizar o curso e motivar ele para ser, no futuro, engenheiro, piloto, ou funcionário da linha, e trabalhar sobre aviação em Itajubá, ou mesmo se em outro lugar do mundo, não tem problema nenhum também. Desde quando vocês começaram, quanto tempo foi necessário para a gente chegar nessa coletiva hoje e vocês anunciarem esse projeto? Bom, todo projeto tem um tempo, e você precisa montar o projeto, fazer uma documentação, apresentação de todo, vou dizer, papelada, faz parte do trabalho. Não sei exatamente quanto tempo, mas acho que entre um ano, um ano e meio, foi o braço para atender essa decisão final e essa iniciativa de hoje, de oficializar o lançamento desse projeto. Mas o tempo não é um problema. O que é importante é o resultado, e o resultado é hoje. Obrigado. Só complementando, o Flying Challenge, ele é uma iniciativa global da Airbus desde 2008. Perfeito. A gente veio hoje aqui no Teatro Municipal para a gente assistir o lançamento desse projeto que o Web Espectador está acompanhando comigo no Jornal da Itajubá desde o início dessa matéria, e a gente vê a satisfação da Prefeitura em abraçar esse projeto junto com a Elbrás. Essa parceria vem sendo feita há quanto tempo e por que chegou nesse lançamento agora, nessa data? Nessa data porque começam as aulas agora, é um projeto acho que de seis meses ou mais, até o final do ano. E ele foi desde fevereiro, janeiro, nós já estávamos estudando isso, quando eu fui procurado pela Airbrás dessa parceria. A Airbrás tem sido grande parceira em projetos aqui do Tejubá, os funcionários que eles têm de excelência, todo o trabalho que fazem, e mais com a fundação da Airbrás, que é para as pessoas entenderem, a Airbus é proprietária da Airbrás e a fundação vem da Airbus. Então, esta fundação ajudando os alunos. Imagine um aluno saindo de um curso da fundação da Airbus. Para o resto da vida dele, ele carrega esse diploma, que poucos terão. Então, é uma oportunidade para os alunos de Tejubá, na América Latina, como praticamente os únicos a terem esse diploma. Tem um peso e eu insisto naquela responsabilidade da sua Secretaria de Educação em manter esse projeto. Já está preparada a Secretaria, já abraçou o projeto junto com a Prefeitura e a Airbrás? Já. O que nós pegamos é o seguinte, nós vamos acompanhar o curso para esses 25 funcionários da Airbrás, para que esse modelo seja seguido até por nós. Mesmo se um dia a Airbus tiver que abrir esse curso em outras cidades, Itajubá já estará escolarizada nesse sistema, os nossos professores, para continuar com esse modelo, que é um modelo que tem dado certo em vários países, inclusive nos Estados Unidos, na Suíça e outros lugares. Muito obrigado, prefeito. E eu que agradeço, parabéns à WebTV, da TV Itajubá, que tem feito a cobertura das coisas boas de Itajubá. Vocês são muito positivistas, vocês são um exemplo de imprensa boa. Então, eu quero parabenizá-lo e agradecer a todos vocês, porque eu sou um espectador de vocês, e Itajubá merece o que vocês dão para nós. Muito obrigado, em nome do povo Itajubá. Recebamos o coral com uma salva de palmas. Boa noite a todos. Com imensa alegria e muita honra para todos do coral Mantiqueira Genove, do Grupo Genove, da cidade de Itajubá, nós vamos apresentar três canções brasileiras. A primeira delas é Jardim da Fantasia, do compositor mineiro Paulinho Pedra Azul, arranjo de Eduardo Carvalho. A segunda canção, Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant, arranjo de Eunice Rangel. E a terceira canção é Caminho das Águas, de Tiago Maranhão. O arranjo é de Marcelo Resch. O arranjo é de Marcelo Resch. Música Música Senhoras e senhores, boa noite Boa noite Boa noite Nossa Não vou cantar, gostariam, mas bom, depois dessa maravilhosa presença da Coal de Itajubá, vou só fazer um discurso curto Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do prefeito e amigo, o senhor Rodrigo Riera Agradeço a todos os membros e funcionários da Prefeitura de Itajubá e da Escola Municipal, o professor Izoa Pereira de Santos Agradeço também a presença do professor Educador e todos os membros da comunidade É uma grande honra estar aqui esta noite para anunciar o início do Airbus Flying Challenge Brasil Um projeto que tem grande importância para a nossa empresa e certamente será bastante relevante para a comunidade local Com mais de 540 colaboradores no Brasil Com mais de 540 colaboradores no Brasil A Airbus e Elibras estão há 40 anos no país Investindo e crescendo na indústria nacional aeroespacial Tornando-se referência em tecnologia Capacidade industrial e capacitação de pessoas no sector de aviação Mais uma vez, agradeço à Prefeitura, aos pais e à Escola Municipal Isaura Pereira dos Santos Pela confiança e a todos os voluntários que dedicarão parte do seu tempo para contribuir com este projeto Que beneficiará muitas crianças Muito obrigado, boa noite Os desafios a serem desenvolvidos dentro deste programa Serão as aulas de matemática, aulas de língua portuguesa com foco em leitura e redação E o apoio de uma fonoaudióloga e uma psicóloga Nós temos três pilares dentro do desenvolvimento deste programa O primeiro pilar seria a tutoria com as aulas de reforços focadas em matemática e língua portuguesa Porém o diferencial que serão aulas que vão envolver de uma forma bem criativa todos os alunos E didaticamente, claro E de alguma forma as crianças vão ter o acesso a material escolar Todo o custeio deste projeto está sendo 100% custeado pela fundação Nós entraremos com os nossos voluntários, como o nosso presidente comentou Os nossos voluntários serão treinados, nós contratamos uma empresa Agora temos uma homenagem da Elibras à cidade de Itajubá O troféu é um troféu que sondoliza a trajetória de 40 anos de sucesso da Elibras Airbus em nosso país E sua importância para o setor aeroespacial brasileiro Por isso eu convido o presidente da Elibras, senhor Richard Marrini A fazer entrega deste troféu ao prefeito de Itajubá, senhor Rodrigo Riera Rodrigo, para comemorar os 40 anos da Airbus e Elibras no Brasil É hora de oferecer a você este presente Da comemoração do nosso compromisso na Itajubá, no Brasil, no sector da aviação Obrigado por esse seu suporte Isso é nosso presente Bom, agora de fato teremos um momento tão aguardado O lançamento oficial deste projeto Airbus Flying Child Brasil 3, 2, 1, já! Aplausos 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 Lançamento deste projeto então da Airbus Flying Child Brasil Aqui no Teatro Cristiane Riera Você acompanhou com a gente a cobertura especial Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti